Fabrício, temos algum gráfico no PowerLutz que consegue me mostrar como é que está as estatísticas do meu banco de dados? Isso que é um item bem importante aí no meu dia a dia. Mas é claro, jovem, temos sim um PowerReport específico, top, cheio de informações estatísticas. Quer ver? Vem comigo que eu vou te mostrar agora, bora! Para você ver como é que está as estatísticas do seu ambiente, você pode rodar a nossa Procedure Mágica PowerReport Update Estatística. Você só precisa passar o e-mail, não precisa ser nenhum DBA, nenhum DevSane ou InfraSane para ter essas informações. Você só seleciona o Procedure e passa o seu e-mail e dá um F5. Vamos lá ver o que chegou lá na nossa caixa de entrada. Esse aqui é o nosso e-mailzinho sensacional de estatística. Está aqui em cima um cabeçalhozinho, Info, PowerReport, status, atualização de estatística da instância Máquina do Fabrício. Temos aqui inicialmente uma tabelinha, moda antiga, mostrando como é que está as suas estatísticas, a quantidade estatística que foram atualizada em menos de um dia, em um dia, dois dias, até mais de 61 dias. Só que, coisa do passado, ficar olhando tabelinha, no Power Alerts a gente tem gráficos. Então a gente consegue bater o olho no gráfico aqui e ver, caraca, 1.940 índices com estatística com mais de 61 dias sem estar atualizadas. Essa é a situação da minha máquina. No ambiente de vocês, vocês vão querer ver, ali até 7 dias no máximo é um valor aceitável. Aí você tem ambientes grandes com muitas estatísticas, não consegue ficar atualizando todo dia, muitas estatísticas ao mesmo tempo e aí final de semana acaba finalizando a janela. Agora, 15 dias, 30, 60, 61 é muita coisa. Eu aposto que você vai rodar isso aqui aí no seu ambiente e você vai pegar estatísticas velhas igual está no meu aqui. Na nossa rotina, no nosso Power Report aqui de estatística do Power Alerts, a gente inclui até a estatística de sistema, que as rotinas padrões aí da internet não validam. Então, a nossa rotina de atualização de estatística e os nossos alertas incluem também até a estatística do SQL Server. Se ele tem uma tabela, tem uma estatística, por que ela não precisaria ser atualizada, né? Mesmo sendo menor do que os nossos dia a dia, qualquer ajudinha aí na tabelinha pequena também nos ajuda e não custa nada ficar atualizando elas. Show? Então, top essa informação. Bateu o olho, caramba, tem muita estatística ali, a barrinha está grande. Lá para o final, para o lado direito, é problema. Sensacional. Só que não para por aí. Podia parar por aqui, já seria top. Power Report estaria resolvido de estatística, mas não, meu amigo. Aqui é Power Tânia, aqui é Power Alerts. Então, temos mais informações. Total de estatística pelo percentual de sample da última atualização. Isso aqui é muito legal. Você roda lá um update estatístico com full scan, sample 100%. Esse é o melhor caso. Tentaremos fazer isso toda madrugada, final de semana, para você ter a maioria de estatística com 100% por 100%. Mas, suas tabelas são gigantes. Tabela de literas, muitos gigas. Você não consegue ficar rodando full scan o tempo todo. Então, tem ambientes que isso não é possível. Mas, também a gente tem o auto update estatística nos ambientes, que, às vezes, pode acabar te atrapalhando um pouco. Em alguns casos, é por default legal ligar ele. Mas, você pode acompanhar por esse chart aqui, se você está tendo muita estatística com pouco percentual utilizado para atualizar. Então, se eu tiver aqui 4% a 6%, 200%, 300% estatística, mil. Cara, tem muita estatística que está sendo olhada um pouco o pedaço da tabela para ser atualizada. Aí, você vai dar aquela conferida se é realmente sua tabela gigante ou se não é uma tabela pequena, mas pegou um auto update. E, aí, você não está rodando full scan de madrugada. Aqui, ordenado aqui pelo tempo sem atualizar e pela base de dados. Para você ver, forma mais detalhe, bitbyte, nome de tabela, nome de estatística, quantidade de linhas, quantidade de modificações que foram feitas desde a última atualização de estatística. Eu tenho aqui top 20 incluindo tabela de sistemas, igual eu falei, que a gente trata a tabela de sistemas também. Então, a gente separa para um não atrapalhar a visão da outra. E atualizações por banco. Qual a última vez aí que foi atualizado? Estatística, alguma estatística desse banco? Máxima e mínima aqui para vocês analisarem o ambiente de vocês. Mas, o mais importante é esse cara aqui. Esses dois gráficos é o que vocês precisam para gerar e mandar para o RP e falar, ah, meu banco está lento, o RP manda, ah, roda estatística e fragmentação de índice. Opa, toma aqui o RP, já abre o chamado com o Power Alerts mostrando como é que está a fragmentação de índice estatística. RP me ajuda, não é isso não. Está aqui, está atualizado. Como é que a gente pode ver a rotina? Dá para melhorar alguma coisa e etc. Sensacional, né? Aí o analista de Proteus, o analista de Lynx, de Sankhya, qualquer RP consegue rodar isso. Um cara da infra, alguém de infra, sem ser um DBA, full time. Porque o Power Alerts ajuda, dá visões, dá... Só dá um F5 numa procídua, você tem isso tudo aqui e consegue abrir um chamado com mais detalhes aí. Sem precisar ser um DBA sênio com um monte de rotinas e precisar criar um monte de rotinas. Já está tudo pronto, mastigado. Está aí para você, Power Alerts. Show? Curtiram? Sensacional, né? É isso. www.powerlerts.com.br Sensacional. Quem não usar é louco. Acesse lá, veja os planos e não fique sem isso na sua empresa. Se tem um SQL Server, tem que ter um Power Alerts. Basicamente é isso. Valeu galera, até o próximo vídeo. Até mais.